E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal pra mais um vídeo. Agora um vídeo com uma pegada um pouco diferente, tá rapaziada? Um vídeo aqui pra gente falar um pouco da expectativa dos próximos jogos, né galera? Que vem por aí nesse mês de setembro, né? Jogos difíceis e que eu coloco essa expectativa do mês aqui pra mostrar qual é a nossa verdadeira pretensão dentro do campeonato, né rapaziada? E eu vou explicar o porquê. Já começando pelos jogos que temos aí, né? Sheffield United em casa, Arsenal fora, o clássico de Londres fora de casa e contra o Liverpool dentro de casa, né rapaziada? Bom, falar do jogo contra o Sheffield é algo muito simples, né? É um jogo que a gente não pode esperar nada mais nada menos do que a vitória, né? Os três pontos contra a equipe do Sheffield é mais do que obrigação, né? É muito mais do que obrigação. Mas uma coisa que nos dá ânimo é que o Tottenham de agora não costuma a perder pontos pra esses times, né? Os times inferiores da tabela, né? Algo que isso acontecia muito nas temporadas passadas, né? E com o time do Possekogo eu acho dificilmente isso acontecer, né? Porque ele tá ditando, ele tá construindo um time, um time cascudo, um time que joga bola e contra o Sheffield eu acho que vem mais uma vitória, tá rapaziada? Eu acho que vem mais uma vitória. Pela questão também da equipe do Sheffield ser muito fraca, né cara? Não tem como descartar isso, né? Os caras acabaram de chegar pra Premier League e é só porrada atrás de porrada. Empatou, né? O último confronto com o Everton, né? 2x2, isso. 2x2. Mas é um time que a gente não pode nem sonhar em perder pontos. É ir lá, fazer o dever de casa e carimbar os três pontos, né? E depois do jogo do Sheffield, cara, os dois próximos jogos aí que... Colocando de uma forma meio fria aqui, cara, eu acho que vai ditar o que a gente vai querer nesse campeonato, né? Dois jogos, Big Six, contra duas equipes em tese mais favoritas do que a gente, né? O Arsenal, que todos colocam como postulante ao título, o que eu não acredito. E o Liverpool, né cara? E o Liverpool que vem numa ascendência aí, né? Meio que numa reconstrução também. Cara, eu acho que não é emoção nenhuma que se o Tottenham ganha esses três jogos, os dois mais importantes contra Arsenal e contra Liverpool, você já começa a falar, opa, esse time não tá pra brincadeira. Esse time não tá pra brincadeira. E isso é verdade, tá? Podem confiar em mim. Porque a gente já pega... O primeiro semestre vai assim, antes dessa data FIFA, cara, um empate e três vitórias. Né? Você fala assim, opa, nos melhores sonhos, nossa, a gente não imaginava estar com 10 pontos já na... na Premier League, porque tinha confrontos difíceis contra Brentford, contra Manchester United, com um confronto Big Six. E a gente tá simplesmente na segunda colocação, embolado com os outros, claro, mas com 10 pontos. E na segunda colocação, né? O chefe de aqui, a gente vê o jogo, é o jogo pra... Bum! cumprir tabela e conseguir os três pontos. Agora, esses dois jogos aqui, cara, é o que vai ditar o Tottenham nessa Premier League. Se vai lá ganhando o Arsenal fora de casa, começa lá, opa, o time que na temporada passada perdeu os dois confrontos pro Arsenal, e não bate o Arsenal na Premier League desde... na temporada de 2010, se eu não me engano, 2010 ou 11, ou 2009, 10, enfim, não importa, eu sei que é desde a temporada 10, 2010, você já fala, opa, esse time já bate de frente com o Arsenal, esse time consegue fazer jogo contra a equipe do Arsenal, que é apostolante ao título, como eu disse, já começa a expandir um pouco mais seus olhos, né? Contra a equipe do Liverpool ainda, dentro da nossa casa, né? Se a gente ganha do Liverpool dentro da nossa casa, pô, o Tottenham nunca venceu o Liverpool, dentro da nossa própria casa. Na verdade, já não vence o Liverpool há mais de anos, né? É só derrotas atrás de derrotas, e empates, empates. Então, assim, né, rapaziada, é uma coisa pra gente ir com calma, com calma, sim, lógico, mas, se acontecer os resultados positivos, que a gente tá pensando e vai torcer, pra acontecer, você fala, opa, esse time vai encantar a gente, Pena que vai morrer na praia. Brincadeira, né, rapaziada? Mas, assim, essas são as expectativas, tá? Pra esse mês de setembro, as expectativas são as melhores possíveis, né? Confiante em bons jogos e até mesmo em vitórias, em alguns dos jogos grandes, né? E, bom, uma curiosidade aqui, né, que dá pra trazer pro mês de setembro, né, cara? Uma curiosidade barra informação, o Bentancur tá pra voltar, né? O Bentancur, o regresso dele ao Tottenham é programado pro mês de setembro, né? Aí a gente anima mais ainda, né? Claro que aí a gente não sabe como o Bentancur vai voltar, porque foi uma lesão grave que ele teve, né? Uma lesão de joelho, você nunca sabe como um jogador vai voltar quando ele tem uma lesão de joelho, né? Mas é uma coisa que anima mais ainda a gente, né? Já falando em expectativa de setembro aí, Bentancur de volta, né? E, cara, quantos pontos eu acho que a gente vai fazer nesse mês de setembro aqui que falta, né? Tirando já o jogo do Burley, tá, rapaziada? Tirando já o jogo do Burley, que o que importa agora é pra frente. Ó, vitória certa, vitória certa contra o Sheffield, empate com o Arsenal, empate com o Arsenal, empate com o Goos, porque esse time do Possecoglu dificilmente vai empatar por 0x0. E animador aqui, uma vitória contra o Liverpool, hein, rapaziada? Vamos bater o Liverpool, já que vencemos o Manchester United pela primeira vez na nossa casa, nessa temporada, por que não vencer o Liverpool também pela primeira vez na nossa casa, né? Então, sete pontos, hein, rapaziada? Sete pontos, contando do jogo de agora do Sheffield, a gente vai fazer sete pontos. Essa é a minha expectativa pro mês de setembro. Quero ver a de vocês aí também, tá, rapaziada? Deixem aí nos comentários, que é muito importante. Digam quantos pontos o Tottenham vai fazer nesses três jogos. O meu carimbado aí, sete. Rapaziada, é isso, não tem muito mais o que ficar se alongando aqui, né? Falamos tudo o que tinha que falar, passamos a informação do Bentancur, né? Mais um conteúdo aqui que a gente vai estar implantando no canal, né? Pra ter mais um conteúdo mais bacaninha, né? Já que a gente faz o fechamento do mês, né? Por que não a expectativa do outro mês, né? Vai ser um conteúdo frequente aqui no canal também. E não sei qual vai ser o jeito do Samu fazer a expectativa do mês dele, né? Porque nós dois temos jeitos diferentes de fazer as coisas, né? Como o canal é dois membros agora, né? Fica nessa, né? Mas o meu sempre é nesse jeito, tá, rapaziada? Fala aqui, comenta um pouco sobre os jogos, dou alguma curiosidade e informação se tiver e falo quantos pontos a gente vai fazer. Rapaziada, é isso, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like que é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. E é isso, até a próxima e fui! E aí, e aí,